Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Pá, TVC Agora, dessa sexta-feira 27 de janeiro de 2023, é hoje, hoje é o grande dia. Iremos saber quem vai ganhar a bicicleta elétrica da promoção Solano da Pé Quem Quer e ainda tem mais 500 reais. Ó, vamos saber aí sobre a mortandade de peixes nos rios Sucuriú e Rio Paraná. Vai haver uma ação neste final de semana. Notícias de Campo Grande, Paranaíba. Claro, hoje também tem a casa e a sua. Bora, TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar hoje nas ocorrências policiais de um homem que teve o carro furtado e, em seguida, a polícia encontrou esse carro e ele estava totalmente carbonizado. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. A Rádio Cultura do Grupo RCN passou por uma transição. E agora terá a integração das praças de Três Lagoas e Paranaíba. Já, já eu volto com mais informações. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, desta sexta-feira. É o programa da família Três Lagoense. Sextou, dona Mari Verdam. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência aqui na Três. Sextou, Israel. Sextou e hoje é o grande dia. Nossa, Mari Verdam. Chegou, Israel. Pensa como que eu estou aqui, Mari Verdam. Borboletas aqui na minha barriga, no estômago de ansiedade, Israel. É, já, já nós iremos saber quem ele é. Ou ela. Onde mora. É de Três Lagoas. Onde comprou. Meu Deus. Quanto gastou, será? Muito bem. Além da bicicleta elétrica, também nós iremos saber aí. Tem 500 reais hoje na parada. Tem 500 reais, gente. Tem 500 reais hoje na parada. 500 reais para você em pleno 27? 27. 27 de janeiro. E aí, hein? Quem será que vai levar essa grana? Mas antes, dona Mari, nós temos que falar que estamos ao vivo na Cultura FM 106.5. Obrigado pela carona, você que está transitando pelas ruas de Três Lagoas. Está chegando? Está saindo? Seja bem-vindo. Faça uma boa viagem. Continue conosco pelas ruas sonoras da FM. Está em casa só ouvindo o radinho? Não tem problema. Que bom que você está conosco também pela Cultura FM. Isso mesmo. E também tem os nossos amigos internautas que estão aí nas nossas redes sociais facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms. Regra clara, Mari. Curtir. Curtir, comentar e compartilhar à vontade. Pois é. E eu digo também que tem que marcar os amigos, né? Ah, boa. Aquela notícia, aquela informação, marca os amigos. E também os amigos que estão sendo marcados aí. Faz tudo o que o Israel falou. Curte, comenta e compartilha. Sextou, olha. Cheirinho de sexta-feira, final de semana. Que bom, Mari. Que bom. O que você vai fazer no seu final de semana? Olha. Me conte para eu saber se a chuva vai deixar ou não. Ah, tem previsão de calma. Não, não. Daqui a pouco você vê que a previsão tem. Porque antes, Mari, eu queria chamar a atenção também das pessoas do WhatsApp. Com certeza. Com certeza, Israel. Nossa audiência que está aí participando, que participa todos os dias pelo nosso WhatsApp, que já sabe o número, né? Mas você que está chegando agora, pega o seu telefone e anota. 992-34-4539. Esse é o WhatsApp do TVC Agora. Você pode falar comigo, com Israel Espíndola e também com toda a nossa equipe. Exato, exato. Mande a sua selfie. Tem pergunta hoje? Com certeza. Ah, mas tem a ver com o WhatsApp? Mas é claro, o pessoal vai responder pelo WhatsApp, mas também pode responder através da nossa live. É, no Facebook. Pode responder lá também. Manda braba, Mari, verdade. Olha, eu quero saber, Israel. Presta atenção. Ó. Presta atenção. Estou prestando. Você sabe que eu te ouço sempre. É, né? Só não presta atenção. Ouvi, você ouve. É diferente, hein? Mas tudo bem. Olha, o Israel, de 10 anos atrás, sentiria o orgulho do Israel de hoje? Vou pensar. Você aí de casa. Poxa. Dona Maria, seu João, você criança que já tem aí, né? Seus 12, 10, né? Você aí, que está aí ouvindo, acompanhando o TVC agora. Você de 10 anos atrás, sentiria o orgulho da pessoa que você é hoje em 2023? Profundo, hein, Mari? Responde aqui pra gente. Gostei muito dessa pergunta. Gostou? Voltamos pra dois, porque hoje também vamos falar da mortandade dos peixes no Rio Sucuriú e no Rio Paraná, 95% dos peixes são exóticos e 5% são peixes nativos. E vai ter uma ação neste final de semana envolvendo aí biólogos, técnicos especialistas pra saber aí o que que irão fazer. Hoje de manhã eu conversei, inclusive, com o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas pra saber mais detalhes desta ação que vai acontecer aqui neste final de semana, viu, Mari? Pois é, Israel, é muito importante a gente descobrir mesmo, né, o que que tá acontecendo aí. Isso. Mas olha, hoje também tem o A Casa é Sua e nós vamos falar de um assunto muito sério que temos aí discutido nas redes sociais através de um reality show que é sobre relacionamento tóxico. O nosso relacionamento é tóxico? Não. Você não acha? Não. Eu não acho. Eu também não acho. Eu acho normal, tradicional, como dois amigos que trabalham juntos, brigam, tem as discussões. E que dividem a tela do seu televisor. Dividimos aqui tela, mas não acho não. Eu também não acho. Eu gosto. Eu gosto também. Eu sinto falta. Cada dia é um aprendizado. Eu sinto falta. Eu também, principalmente quando o senhor tira suas férias de 20 dias. Eu não posso nem perguntar porque eu já recebo retaliações de terceiros no nosso relacionamento. Não pode. Mas Mari, realmente é um assunto sério relacionamento tóxico porque tem tudo a ver com a violência doméstica. Exato. Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. E o relacionamento não é só de marido e mulher, não? Não. Entre amigos também? Com certeza. Entre amigas também? Colegas de trabalho. Colegas de trabalho. E não é fácil, não é? Não. Mas tem que sempre haver o respeito, assim como sempre respeito a minha amiga Mari Verdan. E eu você. Muito bem. E assim sucessivamente. Por isso que somos um sucesso. Eu acho que sim. Sucesso da TV Três Lagoense. Não? Você tá falando? Claro que não. Tira esse povo da... Brincadeira. É brincadeira. Cestou, né Mari? Cestou. Cestou. Graças a Deus. Cestou. Hoje pode. Hoje... Com moderação. E respeito. É. Ó, no programa de hoje você vai saber também. Vagões são retirados da área que dará lugar ao camelódromo. Pois é. E a delegada esclarece caso de mulher desaparecida após agressão. Pois é. Mais uma loja de motocicleta foi alvo de bandidos na madrugada desta sexta-feira. Lembra daquela da Rosário Congro? Os mesmos modus operandi. Jovens, adolescentes, inclusive uma criança estava no meio deles e quebraram aí a porta de vidro desta loja. Daqui a pouco nós iremos, inclusive, ver as imagens da ação destes miliantes, destes criminosos. Cada vez mais perigoso. Cada vez mais perigoso. Pois é. E a Sejuvel oferece aulas gratuitas de Jiu-Jitsu e Muay Thai. Claro, também tem os destaques do portal RCN67 com ela... Beatriz... Muito bem. Está no ar mais uma edição do seu... TVC Agora. TVC Agora. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcele em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover. Livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa. Ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana. Por apenas R$ 5,00 está sorteando R$ 140 mil. Só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Supergiro, R$ 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil de uma só vez. MSCAP, ajude a concorrer. E chegamos a mais um final de semana, não só de muito calor, como também de chuva aqui em Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Começando por hoje, iniciamos o dia com 24 graus e a máxima será de 33 graus com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Vamos dar aquele breve pulinho lá fora para saber como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Céu aberto. Quem é aqui de Três Lagoas já sabe que o tempo está assim, né? Bem doido. A gente olha para esse céu, para esse solzão, ninguém fala que vai chover, que tem previsão de chuva. Você sai, pisca e já está chovendo. Pois é, assim é a previsão aqui em Três Lagoas e toda a região. Céu aberto, algumas nuvens, né? Entre um lado e outro da nossa cidade. E temos previsão de chuva para hoje aqui na nossa cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então já podem esperar aí um final de semana abafado, com chuvas isoladas em toda a região. Vamos então para as temperaturas aqui de Três Lagoas e de todas as cidades aqui perto da gente. Três Lagoas tem a máxima de 32 graus, né? Brasilândia 33 graus e Água Clara 33 graus. O calor aparece nessas cidades, porém tem pancada de chuva, gente. Vamos lá para a parecida do tabuado. Máxima de 32 graus, Paranaíba 32 graus, Inocência 31 graus. Também pancadas de chuva, mais precisamente no período da tarde e da noite. Então o sol vem, aparece, dá o ar da graça e aí no finalzinho do dia nós temos chuvas aqui para a nossa região. Israel é com você. Então quer dizer então, dona Mari, que esse final de semana não vai dar praia do rio Sucuriú, que vai dar chuva. Vou aproveitar a parte da manhã, porque a tarde tem aquela pancada isolada. Bom, e por falar em rio Sucuriú, gente, nós voltamos a falar sobre a mortandade de peixes no rio Sucuriú e também no rio Paraná. Em nota, o Imaçu informou que a mortandade de peixes é consequência de procedimentos realizados em hidrelétricas localizado no rio Tietê e no estado de São Paulo, com impactos, inclusive na capacitação da água da empresa Eldorado de celulose, devido ao acúmulo de macrófitas no ponto de captação de água. Dessa forma, o Imaçu irá oficiar ao Ibama, a CETESB, dos fatos ocorridos para que sejam tomadas as providências de notificação e aplicação de sanções pertinentes. Segundo informações, essa mortandade de peixes teria ocorrido após a usina Três Irmãos, no rio Tietê, em São Paulo, realizar um procedimento de limpeza. A água, possivelmente, ficou contaminada, teria no rio Paraná, que desagou no rio Sucuriú, onde o cardume foi encontrado morto. Mas, segundo o Ministério Público, serão necessários laudos de exames para saber a real causa das mortes desses peixes. Como, por exemplo, o exame de sangue, que pode comprovar a causa da morte, e se foi por falta de oxigênio ou envenenamento. Mais de mil peixes foram encontrados mortos no rio Sucuriú e também no rio Paraná. Como eu disse no início do programa, 95% são de peixes exóticos. Esse aí que está aparecendo aí é a sardela. Nós estivemos num rancho durante a semana, noticiamos. A moradora, inclusive, disse que viu uma coloração diferente, uma espuma esvermelhada. E aí, está aí os peixes aparecendo mortos. E hoje, pela manhã, eu conversei com o comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagos, o capitão Gabriel Rocha, sobre o que está sendo feito para apurar esta mortandade. Confira. Até o momento, a gente pediu uma notificação para a empresa concessionária aqui da usina Jupiá. Eles responderam a nossa notificação através de um relatório, onde foram feitas medições da água. E, aparentemente, tudo ok. Ontem, em parceria com a Sanessou, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Massu Local, a gente foi até o Balneário, a Sanessou tem um equipamento de oxímetro para avaliar a quantidade de oxigênio na água. Aparentemente, tudo ok. Naquele local específico foi o Balneário. Aí, hoje, deve vir uma equipe de Campo Grande, do Imaçu, uma equipe de fiscalização. A gente deve fazer uma ação em conjunto para ir nesses locais onde tem esse acúmulo de peixes mortos e também coletar algumas amostras de água para fazer a análise em laboratório. Sem esse laudo conclusivo, o que a população deve tomar de cuidados aí, de evitar comer esses peixes, de se tomar banho nos rios? Não, eu acho que as primeiras análises aí que a gente fez da água, está tudo ok. Pelo menos, assim, questão de temperatura, pH, o nível de oxigênio. Então, em relação ao banho, é tranquilo. Em relação à pesca, a gente já verifica que a pesca continua. Eu acho que você capturando um exemplar da água, acho que pode consumir tranquilamente porque tudo indica que não foi alguma poluição de algum produto químico que causou isso. Possivelmente deve ter, o que a gente tem de incomum em relação aos últimos anos? A abertura dos vertedores, das três usinas aqui da região. Então, a gente acredita que deve ter alguma coisa relacionada a isso. Talvez com o nível do reservatório, com alguma questão natural envolvendo alguma vegetação subaquática. E aí, assim, é difícil a gente falar exatamente, mas deve ter sido alguma questão relacionada ao reservatório, com questões climáticas, alguma coisa nesse sentido. Pois é, então chega hoje o pessoal do Imaçu e vão realizar a análise da água e também de alguns exemplares. O comandante também nos informou que a superintendente do Ibama entrou em contato com ele via telefone e informou que uma equipe de biólogos devem chegar a Três Lagoas também para analisar aí este fenômeno que está acontecendo tanto no Rio Paraná quanto no Rio Sucuriu. Tá certo? Vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque por lá, em uma semana, Paranaíba registrou aí mais uma morte por Covid-19. Alex Santos. Dados publicados pelo Boletim Epidemiológico Semanal, divulgado na última terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que Paranaíba registrou uma morte por Covid-19 e a vítima é uma mulher de 79 anos. O caso foi notificado apenas no dia 4 de janeiro e a morte ocorreu no dia 21 de janeiro. A idosa possuía doença cardiovascular crônica, imunodeficiência e imunossupressão. Ainda conforme o boletim, o município também registrou três novos casos de Covid-19, chegando a 8.612 casos confirmados desde o começo da pandemia. E, de acordo com registros, entre os dias 17 e 24 de janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, 986 pessoas testaram positivo e seis morreram de Covid-19. O Estado já registrou, desde 2020, 602.144 casos confirmados da doença. Além disso, 10.975 pessoas morreram aqui no Estado de Covid-19. Que coisa, hein? Ô doença maldita, hein, pessoal? Existe, né? Agora, o mais incrível que chama a atenção são as pessoas que tomam a vacina. disponíveis nos poços e não tomam. Que coisa. Gente, a Prefeitura iniciou a limpeza e a retirada de vagões que estavam abandonados. As mediações da Feira Central, o local, dará espaço à construção do novo camelódromo de Três Lagoas. O trabalho de remoção dos vagões é feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 11 vagões há anos estavam abandonados na área, que aos poucos vai ganhando limpeza e nova cara. Os vagões estão sendo levados para o Departamento de Obras e Serviços, para a posterior retirada por parte da Rumo Logística, empresa responsável pelos equipamentos. Além disso, ao finalizar a retirada dos vagões, a área deve ser limpa e preparada para o início das obras de construção do novo Shopping Popular. A previsão é de que as obras do novo camelódromo, orçadas em 10 milhões de reais, tenham início no primeiro semestre deste ano. A gente quer ir até o final do ano que vem, essa obra já está praticamente concluída. A região da NOB, onde foi construída a Feira Central, aos poucos vai tendo um novo visual. A empreiteira contratada pela Prefeitura trabalha na finalização do calçamento em frente ao prédio da feira. Ao todo, serão 245 vagas para carro, 60 vagas para bicicleta e 49 vagas para moto. O presidente da Associação dos Feirantes, Alessandro Carneiro, acredita que vai haver aumento de pessoas na Feira Central após a conclusão das obras do estacionamento. Nós esperamos que sim, porque vai melhorar bastante a condição de acesso. Hoje, com as chuvas, o entorno aqui onde está sendo usado tem um pouco de lama ainda. Então, com a liberação, com a conclusão da construção do estacionamento e a liberação, vai melhorar 100%, porque os carros vão ficar em local tranquilo, sem lama. O acesso tanto para os feirantes quanto para os munícipes será bem melhor. Mas, além do prédio da Feira Central, que já está pronto, e do novo Shopping Popular, que será construído nesta área, a região também ganhou a Central da Agricultura Familiar. O prédio já está pronto, mas ainda não entrou em funcionamento. A Central da Agricultura Familiar está pronta. A gente só precisa com o quê? O meio ambiente criou um, vai criar uma cooperativa, né? E, quando tiver a cooperativa formada, é que aí a gente vai fazer a inauguração para entregar para eles. Melhorias para a nossa cidade, né? Que bom! Gente, olha que bacana! Uma estudante de 14 anos aqui de Três Lagoas ganhou o concurso nacional de poesia, denominado 200 anos de independência. Lendo a nossa história, escrevendo o nosso futuro. Foi o tema. Alana Scherer ficou em primeiro lugar. Acompanhe a reportagem de Beatriz Benedetti. Mas nenhum de seus filhos fugiu à luta. Vossos peitos e braços foram o escudo do Brasil. Esse é um trecho de Terra de Liberdade, o poema ganhador do concurso nacional de poesia. E a vencedora, Alana Scherer, de 14 anos, estudante da Escola Municipal Professora Maria Olália Vieira, de Três Lagoas. O concurso, denominado 200 anos de independência, lendo nossa história e escrevendo o nosso futuro, foi promovido pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E estudantes de toda a rede pública do país, matriculados do sexto ao nono ano do ensino fundamental, colocaram a criatividade em prática para participar. As dez melhores poesias foram selecionadas, sendo duas de cada região do Brasil. Desse modo, a estudante Três Lagoense foi a campeã do Centro-Oeste. A aluna, Alana Scherer, conta como foi o processo de construção do poema vencedor. Eu me inspirei muito em todo o processo de colonização do Brasil mesmo, desde a primeira estrofe, diz que nós somos frutos dos que partiram o mundo em diversas partes e chamaram de ser algo que nunca os pertenceu. Que seria o processo do primeiro, quando os portugueses chegaram. E então, até o final, que diz que no escuro houve luz, uma das mais brilhosas que já havia sido visto, em mais de mil. E assim nasceu a liberdade no horizonte do Brasil, que é desde a proclamação da independência, até a proclamação da independência. A mãe de Alana é professora. E Lamane Scherer diz estar emocionada com a conquista da filha no concurso nacional. Uma felicidade imensa, né? Porque, como eu já disse, a Alana é extremamente focada, ela é extremamente disciplinada. Ela sempre estudou sozinha, né? Ela tem várias vitórias já, apesar de ter só 14 anos, ela tem já várias vitórias no decorrer desses 14 anos dela. E o sentimento é maravilhoso. A comissão avaliadora do concurso levou em consideração cinco critérios para a seleção das poesias, sendo eles criatividade, contextualização, autenticidade, expressividade e harmonia estética. A mãe da estudante destaca ainda a importância do papel dos pais no incentivo de seus filhos. Os pais têm que incentivar sempre os filhos. Tem que, assim, pôr a autoestima deles lá em cima. Sabe por que a vida é tão difícil, né? E principalmente para algumas crianças, a gente não sabe o que eles estão passando, a gente não sabe por que eles passam. Mas eu creio que não custa nada você dar um incentivo. Olha, você consegue, não conseguiu hoje? Não tem problema. Vamos tentar mais uma vez. Daqui a pouco você vai conseguir. Eu acho que o papel de todo pai, de toda mãe, é esse. Lucimeire da Silva é a professora de língua portuguesa da Alana. Foi ela que buscou o edital do concurso e insistiu para que os alunos participassem. A professora destaca a importância dessa vitória para a rede municipal de ensino e o que isso representa para os outros alunos. Acredito que os outros alunos presenciando essa vitória também serão incentivados a participarem de todos os concursos que venham até a nossa escola para que nós possamos dar uma continuidade a esse trabalho tão interessante que é a construção dos gêneros textuais. Os ganhadores de cada região do Brasil receberão uma premiação em dinheiro e terão suas poesias impressas no material didático do Programa Nacional do Livro e também no material didático de 2024. Além disso, receberão a viagem para a premiação que acontece em março. Mas, depois de tanto falar sobre o poema vencedor, que tal escutá-lo? A Alana recitou Terra de Liberdade. Somos frutos dos que partiram o mundo em diversas partes e chamaram de algo seu o que nunca os pertenceu. Forçados a usar sua língua, vestir sua gramática, enquanto nos despiam de nossa cultura, de nosso eu. Mas nenhum de seus filhos fugiu à luta. Vossos peitos e braços foram o escudo do Brasil. E de um povo antes de aprisionado e feito de escravo, nasceu a terra da liberdade, o lar dos bravos. Que nossa braveza dure por milhares e milhares de anos, até que o pedregulho se torne uma grandiosa montanha e os musgos para cobri-la façam seu melhor. Onde dos vastos mares do leste as nossas florestas se estendem em nosso sangue e suor. No mundo és única e sem igual, protegida e amada a nossa terra natal. E então no escuro houve luz, a mais brilhante que já havia sido vista em mais de mil. E assim nasce a liberdade no horizonte do Brasil. Parabéns! Parabéns! É disso que este país precisa. Dessa juventude que tenha foco, que sabe o que é da vida. Parabéns mesmo! E que bom que é de Três Lagoas, hein? Ah, Três Lagoas! Coisa boa, gente! Da literatura, da poesia, vamos para o esporte! Porque a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, em parceria com a Academia de Artes Marciais, vão oferecer aulas de graça para crianças de Jiu-Jitsu e também de Muay Thai. Eu estive lá conversando com o Antônio Realino, secretário da Sejuvel, que tem os detalhes. O que a gente está tendo aqui na Secretaria, e como a gente não dispõe de professor nessas modalidades, e sim de parcerias, nós fizemos aí uma outra parceria com o professor Moisés, da Academia Center Combate, onde nós vamos poder estar oferecendo essas aulas, esse treinamento para essa moçada. e é uma parceria importante até a gente conseguir, que nós já pedimos na Secretaria de Administração da Prefeitura de Três Lagoas, que pudesse abrir aí pelo menos umas 10 vagas a mais de professores, através do processo seletivo, para que a gente possa estar inserindo outras modalidades esportivas, como essa de Jiu-Jitsu e Muay Thai, para poder atender essa demanda. Então, a procura está muito grande, acho que aí restam ainda poucas vagas, porque o número só ontem foi mais de 35 inscritos. Então, é uma modalidade, realmente, que a C. Juvel não tinha, e a gente inseriu isso no nosso calendário para poder atender essa demanda. Agora, é a primeira vez que são oferecidas aulas de artes marciais pela Prefeitura. É, é a primeira vez, né? E isso a gente vem inovando, como no calendário do ano passado, outras modalidades a gente vem inserindo dentro da nossa plataforma de trabalho, e, se Deus quiser, é uma novidade que a expectativa é muito grande, até porque hoje é só a academia particular que oferece esse tipo de treinamento. Quantas vagas foram oferecidas e como os pais podem fazer essa inscrição? É, são, ao todo, 70 vagas que a gente tem disponível. Você vê, nós tínhamos 50 nessa parceria. Agora, aumentamos, conseguimos mais 20. Então, são 70 vagas e a perspectiva é que a gente consiga aumentar. Mas, por enquanto, é só essas 70 e nós devemos ter ainda umas 15, 20 em aberto. Então, você vê o número da procura. Nessa semana, praticamente, nós firmamos essa parceria e já, praticamente, está esgotando o número de inscrições. Mas é só vir aqui no ginásio Cacilda, onde funciona a sede da Secretaria de Esporte, que a gente vai estar, o pessoal, fazendo as inscrições aí para quem quiser participar desses treinamentos. Agora, secretário, onde e quando serão oferecidas essas aulas? É, nós estamos organizando para fazer aqui mesmo. A partir do início de fevereiro, fazer aqui mesmo no ginásio Cacilda, no período de manhã, matutino e vespertino. E eu acredito que, dentro das possibilidades, nós vamos poder ampliar esse número de participantes. Lembrando que essas aulas são oferecidas para crianças até 16 anos, gratuitamente, de graça, tá bom? Agora, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje, temos estreia. Hoje, eu vou falar com ela, a Cristiane. Bom dia, Cristiane. Governador Eduardo Rido vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já sabe já a pauta dessa reunião? Bom, estamos sem som, Cristiane. Vamos restabelecer a nossa comunicação com os estúdios da CBN, para aí sim a gente saber, porque realmente o governador Eduardo Rido tem aí uma pauta marcada aí com o presidente. A gente quer saber o teor aí desta pauta. Diretor, prefere ir para o intervalo? Vamos continuar. Pode ser o intervalo? Então, você não sai daí, não? Aquelas imagens já estão prontas? Aquelas que eu te pedi, diretor? Nós mostramos uma jovem exemplo. Agora, preste atenção nessas imagens. Desexemplo. Existe essa palavra, Ricardinho? Não existe. Mas dá vontade de falar. Um péssimo exemplo. Olha aí, olha lá. Ó, preste bem atenção. Mais uma vez. Olha aí, volta. Segura. Segura. Pode vir para mim. Segura. Isso. Aconteceu de novo. De novo. Mais uma loja foi alvo de delinquentes. Até uma criança estava envolvida no meio desse grupo. Daqui a pouco, no Pulseira de Prata. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna. Estrutura moderna. Salas ampliadas. E o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado. Só R$ 54,90. Torneira do Cológica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartz Olite Tech Plus Top por R$ 64,90. Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90. Compre até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta Guache Acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo Juvenil diversas estampas apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Não tem um dia de paz. Não existe. A palavra paz foi riscada do dicionário aqui em Três Lagoas. Mais uma loja, mais um comércio foi alvo de um grupo de jovens. Começando bem no mundo do crime, diga-se de passagem, Sr. Ricardo. Coloca as imagens na tela, diretor. Este comércio fica na rua Duque de Caxias, bem próximo da Rosário Congro. Olha aí. O DBC agora. Pode deixar sair mais aqui mesmo, diretor. Olha, olha, congela. Ainda não. Aí. Mais um pouquinho, vamos ver. Aí, congelou. Temos um, dois, três, quatro. Muito bem. E isso se não tiver mais um lá para o lado de fora. Pode deixar congelado aí, para a gente falar. Vocês estão lembrados? Agora, no mês de janeiro, daquela loja de motocicleta, lá na Rosário Congro. Do mesmo modo, eles chegam com blocos de concreto, arremessam na porta e invadem. Na loja de motocicletas da Rosário Congro, levaram uma coleção de capacetes. Nesta da Duque de Caxias, que aconteceu hoje, de madrugada, por volta das quatro horas da manhã, na rua Duque de Caxias. Eles ouviram pelo som. Arremessou o bloco. Não quebrou. Vem o segundo, joga novamente. Quebrou. Invadem. Quando invadiu, o alarme disparou. E, ó, fogem. Fogem. Vizinhos relataram, acionaram a polícia militar. Porque levaram um susto pelo barulho que se fez. Uma equipe da polícia militar do 2º Batalhão foi até o local. E eles relataram. Eram jovens. Inclusive, tinham uma criança no meio. E, assim que o alarme disparou, eles fugiram em direção à esplanada da NOB, sem levar nada. Ainda bem. Graças a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, aí de casa, por quê? Seria a primeira vez, Israel? Não. Seria a segunda vez, Israel? Não. Essa é a terceira loja de motocicletas que esse mesmo grupo, que esse mesmo grupo arrombam. Porque na primeira loja, lá na Rosário Congro, quando nós noticiamos, tentaram, foi na madrugada, na noite de sábado para domingo, nós tivemos a informação de que eram adolescentes que tinham quebrado. Nós exibimos a reportagem durante a semana. No dia seguinte, tivemos a informação de que uma outra loja, também de motocicletas, tinha sido furtada. da mesma maneira, da mesma forma. E na madrugada dessa sexta-feira, a terceira loja, na Duque de Caxias. Volta de novo, diretor, e pode deixar aqui, está passando o vídeo, sem o áudio. Olha lá. Vem um, jogou. Não quebra. Vem o segundo, e arremessa. Aí quebrou. Agora vão invadir. Agora vão invadir. Entra um, dois, três, quatro. Invadir. Quando chega aqui, o alarme dispara. Sensores. E fogem. Todos eles fugiram. Começamos o jornal, nosso programa, com o exemplo de uma jovem treslagoense. Temos o desprazer, desprazer de mostrar péssimo exemplo desse grupo. Não. Aqui, no máximo, no máximo, 17 anos. Agora, esse aqui deve ser o menor de todos eles. Esse aqui, que é a criança. Os vizinhos chamaram a polícia militar depois que ouviram o barulho. A equipe esteve lá, constatou que o lugar tem o circuito de câmeras, tinha alarme. Mas e o prejuízo do empresário? Onde a carga tributária é pesada? Por sorte, não levou nada. Ainda bem. Mas e o prejuízo da porta? Sem mencionar, aqui, o emocional. como é que o empresário, os funcionários, vão deixar hoje a loja ir para casa, descansar, sabendo que esses marginais estão soltos pelas ruas de Tres Lagoas? As canalhas estão aí pintando e bordando no mundo da criminalidade. como diria no meu tempo de caserna, tocando o horror. Terceira loja de motocicletas, dos mesmos modos operandi. Mesmos modos. Arremessa o bloco de concreto, não quebra, arremessa a segunda vez, quebrou, invadiu. E aí, aproveitam. Quatro horas da manhã. Começaram bem no mundo do crime esses quatro jovens. Lembra que nós falamos dos jovens infelizes? Está aqui, tem o jovem aprendiz e tem o jovem infeliz. Pois bem, está aí. Este é o cenário do nosso país. Este é o cenário da nossa Tres Lagoas. E vive completamente essa sensação de insegurança. Insegurança. Estou falando mal da polícia, não. Muito pelo contrário. É louvável o trabalho da polícia. Tem atuado aí 24 horas por dia. Mas é tanta insegurança? Se a polícia estivesse, está lá na Vila Piloto, lá no São João, o bicho está pegando. Se a polícia está no Santos Dumont, lá no Guanabara, o bicho está pegando. Se a polícia está no Jardim dos Ipês, lá no Novo Oeste, o bicho está pegando. A insegurança tomou conta da nossa cidade. Tomou conta. Mais uma loja foi furtada. Homem tem carro furtado dentro da garagem da sua casa. não é só comércio, não. Residências também. E quando encontra o veículo, completamente destruído. Chama! Chama ele, o Albert Silva. Pois é, Israel, na noite de ontem, um homem de 25 anos teve seu carro furtado, viu? Um Ford Ka ano 98 de cor azul. Esse carro foi furtado dentro da garagem desse homem de 25 anos. Esse fato aconteceu no bairro Santos Dumont. A vítima disse que o autor quebrou o cadeado da sua residência, pegou a chave do veículo que estava num chaveiro do lado de fora de casa, numa área dentro da casa da vítima, e que o vizinho, em depoimento na polícia, ele disse que o vizinho tem um circuito de monitoramento e tem conversa com o vizinho. O vizinho disse que as câmeras de segurança pegou alguém entrando dentro da residência dele, saindo com o carro. O vizinho se comprometeu a disponibilizar essas imagens para a polícia para facilitar a identificação e prender essa pessoa que furtou esse veículo. E a Israel, ontem, por volta das 2 horas da tarde, a polícia militar recebeu uma ligação para ir até atrás da UNEI, que teria um carro em chamas, um carro pegando fogo. A polícia foi até o local juntamente com o corpo de bombeiros, nada pôde se fazer porque já tinham se passados aí alguns minutos e o carro estava completamente destruído. Detalhe, sem a bateria, sem as rodas e sem o capô. Aí, a polícia conseguiu identificar o veículo, sendo o Ford Ka, ano 98, de cor azul, através da placa e aí nada pôde se fazer. Esse caso está com a polícia civil e a polícia vai seguir investigando quem foi que furtou esse carro para chegar até os acusados. Pois é, que azar, hein? É comércio, é residências, furtam, roubam, vítimas levam coronhada, estão por aí. Vai que vai. Insegurança. Dando sequência por aqui, o pessoal está perguntando onde foi essa loja de Israel de motocicleta e furtado na Duque de Caxias, gente, próximo ali da Avenida Rosário Congo, nessa madrugada. Tá bom? Beleza? Tudo certo? Vem aqui comigo, Ricardo, porque agora a gente vai dar uma pausa no setor policial e falar de coisa boa. Isso mesmo, títulos de capitalização, todo mundo ama. O MSCAP Campo Grande, região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana tem dupla chance por apenas R$ 5,00. É isso mesmo. E o prêmio? No quarto sorteio, você vai poder ganhar R$ 140,00. Está bom para você? Para mim, está excelente. E claro, tem o giro da sorte, então você pode participar, ganhar R$ 1,00 a cada. E Três Lagos, não precisa nem falar, né, gente? Continua de pé quente. Acompanhe a transmissão ao vivo todo domingo às 9 horas da manhã aqui na sua TVCHD. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Gente, R$ 5,00. Você concorre aí a dupla chance. Ajuda e concorra MSCAP e região. Até domingo e boa sorte! E agora, vamos retomar um caso que ganhou repercussão aqui em Três Lagos. Está lembrado daquela mulher que teria desaparecido? Pois bem, não desapareceu não, viu? Nada disso não. Ela foi vítima de violência doméstica. Aham. E registrou, inclusive, o boletim de ocorrência. Mostramos essa reportagem aqui em entrevista, né, com a Polícia Civil aqui. A questão é, a mulher não desapareceu, fugiu do marido, pois foi agredida. Eu conversei com a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, a Letícia Móbeis, que explicou para nós esse caso. Olha a bicicleta! Prontamente, nós noticiamos aqui um caso de desaparecimento de uma mulher de 47 anos. No entanto, esta mulher não está desaparecida e sim, escondida, porque ela sofreu violência doméstica. E é sobre este caso que eu converso agora com a delegada titular da DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Letícia Móbeis. De que forma a DAM tomou conhecimento deste caso? Essa senhora nos procurou na segunda-feira para registrar um BO contra o companheiro alegando que teria sofrido violência doméstica e saído de casa em relação a esse motivo. Depois, ela nos procurou novamente ontem, porque ela havia pedido medida protetiva e não queria que ele soubesse onde ela estava. E ela soube que ele estava procurando os veículos de imprensa, falando que ela sumira e pedindo informações. Então, ela nos procurou, pediu para que a gente passasse a informação, porque, na verdade, ela não quer contato com ele, ela não quer que ele se aproxime. Agora, delegada, não havia nenhum boletim de ocorrência de agressão contra este marido? Já havia, sim, de um ano atrás, ela já havia registrado contra ele. O que acontece a partir de agora, já que existe tanto um boletim de ocorrência de desaparecimento quanto um boletim também de violência doméstica? Esse de desaparecimento é retificado, esclarecido ali e ele vai ser chamado aqui a dar esclarecimento sobre as alegações dela relativa ao crime. O marido pode ser preso, vai ser investigado? Sim, ele vai ser investigado, pode ser preso, se condenado e se ele vier a quebrar a medida protetiva que ela pediu, ele pode ser preso, sim, inclusive em flagrante. No dia do desaparecimento, nós conversamos com ele e até questionamos se havia abrigado, no entanto, ele falou que brigas de rotina com a mulher, existia já uma agressão contra essa mulher por parte dele? Sim, existia, nós vamos esclarecer o que aconteceu recentemente no último BO, mas já havia histórico de violência. Elerê, hein? Elerê! Como é o ditado popular nesse angu aí? Tem caroço? Quando eu fui lá conversar com ele, que ligou pra nós e falou, ó, minha mulher sumiu, tô desesperada. Claro que nós vamos. Claro, é o nosso serviço, inclusive, ajudar aí a procurar as pessoas desaparecidas. Mas, quando eu cheguei, eu falei, não é possível. Algo estranho, havia. Sim, vai ter que se explicar aí com a polícia. porque agora, seu Patrick, preste atenção, viu? Destaques do portal RCNMS. Olha ela, toda sorridente. Sexta-feira, grana no banco, de folga no fim de semana. Quer mais o que, dona Beatriz Benedetti? Bom dia. Bom dia, Israel. Não quero mais nada. Esse final de semana, vou estar tranquila. Maratonando as séries e filmes, né? Com toda certeza. Muito bem. Antes de você dar uma dica pra gente de filmes e séries, vamos ao que interessa também, que é o destaque do portal RCN67. Por favor, Bia, pode falar com nós. Vou comentar aqui, Israel. Então, o nosso primeiro destaque do portal RCN67, a gente já fez diversas reportagens falando sobre os terrenos sujos aqui de Três Lagoas, mesmo que pode aí gerar doenças, proliferação de alguns mosquitos, principalmente o da dengue. E a primeira matéria é justamente sobre isso. Está lá no nosso portal. Então, em 2022, o setor de fiscalização de obras emitiu 1.672 guias de multas aos proprietários que não providenciaram a limpeza dos seus imóveis. Ou seja, foram 1.674 locais que não foram devidamente limpos, em 15 dias, que é o prazo aí que a prefeitura dá para os proprietários fazer essa limpeza e ficar em ordem. De acordo essa lei, esse objetivo, é fazer a população colaborar de forma efetiva com a saúde do município. Como eu disse, os terrenos baldios, eles são proliferação de mosquito, pode ter alguns outros animais. Então, é sempre bom ficar em alerta. Para este ano, os fiscais ainda estão mais atentos, visto também a expansão de novos loteamentos e condomínios em Três Lagoas. Então, esse número foi apenas em 2022 e agora, começando o ano, os fiscais estão continuando com esse serviço para ver as multas, para ver os terrenos baldios e ficar tudo certinho. Isso é para a nossa população para não correr mais casos de dengue e até mesmo de outras doenças aqui no município. Verdade, Bia, já passou da hora inclusive da prefeitura tomar e pegar esses dono terrenos aí, ó, no bolso para ver se aprende a manter limpo. Ô, Bia, nós também temos notícias aí de educação pós-graduação lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Agora, a segunda notícia, uma notícia boa, uma notícia para todo mundo que está nos assistindo ficar aí antenado, ficar de olho que é uma boa oportunidade. Então, as inscrições para você fazer essa pós-graduação em docência para educação profissional, científica e tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS, pode ser feita até domingo, dia 29. Então, temos aí ainda alguns dias para quem tem interesse fazer essa inscrição. A especialização, ela é gratuita, então, em mais um ponto positivo e foram abertas 160 vagas para Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã. Cada uma dessas unidades tem 40 vagas disponíveis. Então, é bom ficar atento e fazer essa inscrição até o período correto para não perder também nenhuma dessas vagas. Os interessados em participar devem acessar aí a página do candidato da Central de Seleção, onde se encontra publicado, então, o edital de abertura do processo seletivo. A seleção, ela será feita por um sorteio eletrônico, observando a divisão das vagas previsto para ser realizado no dia 7 de fevereiro, Israel. Já a divulgação dos resultados final e a lista de espera devem ocorrer até o dia 10 de fevereiro, com as matrículas sendo realizadas entre o dia 11 e o dia 15. Lembrando que esse curso, ele tem duração de 12 a 18 meses e o início das aulas aí está prevista para o dia 22 de fevereiro, Israel. Então, quem ficou interessado em fazer esse curso, lembrando que é gratuito, só entrar na página do estudante aí da instituição do IFMS. Muito bem, Beatriz Benedetti. Antes de encerrar a sua participação, gostaria, inclusive, que você mantenha essa tela aqui, tá, diretor? Hoje, Bia, completa 10 anos daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria da Boate Kiss. E ontem, eu comecei a acompanhar aí uma série que foi lançada essa semana no famoso streaming de vídeos, de filmes. Pergunto, a senhora já assistiu ou essa também é uma indicação boa para o final de semana? Essa é uma indicação maravilhosa para o final de semana, Israel assistiu o trailer um tempo atrás, já o trailer já é muito emocionante, né, ele traz alguns depoimentos, algumas falas que você só de assistir, não sei você, mas eu só de ver algumas partes do trailer já fiquei extremamente arrepiada e emocionada da forma que eles fizeram. Importante falar também que quem quer assistir essa série, ela não é feita do nada. Essa série é baseada num livro que foi feito contando a tragédia da Boate Kiss e daí agora eles pegaram esse documento, né, que foi feito do livro e fizeram a série, então inclusive a escritora está participando da produção dessa série. Os atores falaram que foram meses intensos de muito estudo e realmente entrando, né, fazendo essa imersão nos personagens, nas histórias, em depoimentos para conseguir transmitir essa história, né, que infelizmente é uma tragédia muito grande com mais de 200 mortos na Boate, da melhor forma possível sem desrespeitar nenhuma das pessoas envolvidas e a série, o intuito, né, o foco principal da série é falar sobre a justiça. Como você disse, vai fazer aí, né, está fazendo 10 anos desde que ocorreu essa tragédia, mas ainda algumas pessoas estão impunes, então é os familiares buscando justiça e falando também dos mortos e dos sobreviventes, né, muita gente aí sobreviveu, mas ficou com escoriações, sequelas, perderam alguns membros, perna, então é realmente uma série muito forte, então se você não tem estômago, não é uma boa recomendação, mas você... Mágenes fortíssimas mesmo, viu, mas se você for curioso, se você, exatamente, se você for curioso, quer saber um pouco mais, às vezes não quer ler o livro, a série é uma boa pedida aí para esse final de semana, mais intenso. Muito bem, dona Beatriz Benedetti, eu lembrei agora do RCN Sports, quando nós tínhamos um quadro que falava de videogame, de uma jornalista especializada em jogos de game, e é claro que eu vou abusar da minha amiga jornalista, especialista em cinema. Bia, obrigado, uma ótima tarde para você, um abraço lá para o Patrick, ah Bia, todo dia eu estou esquecendo de mandar um beijo, sabe para quem? para quem? Para a Laurinha. Laurinha! Não é Laurinha? É Laurinha, minha sobrinha. Beijo para ela. Ótimo final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Até segunda-feira, Israel, tchau, tchau. Esse é o TVC agora, meu amigo, TVC agora é assim mesmo, fala de tudo, de tudo. De tudo. De tudo. Aqui não tem essa, aqui é uma conversa com todo mundo. Não, e aqui é... Aqui não é conversa mesmo, estamos aqui para conversar. É filme, é comida... Comida? Já posso me servir? Ainda não. Não? Não. Israel, vamos de participações? Vamos! Vamos de recados? Adoro! Tem foto ou é recado? Temos uma, duas fotinhas e recadinhos. Pera lá. Ô, ô, ei, vem, bora, TVC já começou já, meu amigo, bora, manda sua foto. Manda sua foto, sua participação. Olha, para quem ligou a TV agora ou sintonizou aí no 106,5, nós temos uma pergunta diária aqui de todos os dias do TVC agora. E hoje a pergunta é, você, de 10 anos atrás, sentiria o orgulho de você hoje? Da sua vida? Das coisas que você pratica, que você trabalha, que você faz, a moça, como é que é o nome? Alana? Alana. Alana, que escreveu o poema lá, eu tenho certeza, não só ela, mas a família inteira, eu senti muito orgulho. Eu sou fã dela. Eu também. Tenho muito orgulho. Agora aquele pessoal ali, aquele grupo que estava roubando, né? Furtando lá. Isso. Aí já não sente orgulho, né? Não mesmo. Não tem. Não tem porquê. Você, Israel, de 10 anos atrás, sente orgulho do Israel de hoje? Muito. Muito. E você? Eu sinto também da Maristela, de 10 anos atrás. Eu lembro da Maristela correndo, era no Jomap que você estudava? Sim. Correndo Jomap, pulando o muro do Jomap, comendo paçoquinha no Jomap. Israel, eu já ia aqui falar, eu não conheço o Israel há 10 anos atrás, mas o Israel, desde quando entrou aqui no Grupo RCN, aqui em Três Lagoas, para hoje, tenho muito orgulho. Ó, eee, Mari Verda. Vai, manda um recado. Vamos. Vamos de recado. O pessoal está mandando mensagem aqui. O quê? Bom dia. Bom dia. Com certeza sinto orgulho, sim. Quem mandou foi a Zuleide do Interlagos, e ela também mandou. E hoje, vai ser hoje que eu ganho a minha bike. Ó, a Zuleide. Isso mesmo, a gente. Isso mesmo. Um abraço para você e para todos os moradores aí do Interlagos, viu? A Cleide também está participando com a gente, do Nova Americana, mandou assim, eu sentiria muito orgulho de mim há 10 anos atrás. Que bom, Cleide. Eu também fico muito feliz, viu? Fico muito feliz que vocês estão participando. Agora vamos às fotinhas. Quero mandar um abraço aqui para o Matheus Pires. Matheus Pires e família, que está acompanhando o TVC agora. Ele mandou mensagem para o nosso colega de trabalho, Hamilton, e o Hamilton já mandou aqui para a gente. Um beijo para toda a família. Então um beijo para vocês que estão aí diretamente do centro de Três Lagoas, acompanhando o nosso programa. Eu quero mandar um abraço também, um beijo para o meu amigo Matheus Siqueira. O Siqueira? Ah, eu também. Um beijo para você também. Um beijo para o Matheus, para o lindo, para o chefe, para o diretor. O diretor está falando o quê? Não é o diretor, né? Não entendo. Não é. Vamos de próxima? Você falou mais uma foto? Temos mais uma fotinha assim. Olha aí! Quem mandou foi a Jussara. Ela mandou assim, eu acredito que a Jussara de 10 anos atrás sentia muito orgulho da mulher que eu sou hoje. Sou grata a Deus por tudo. E eu realmente também concordo, viu? Primeiramente, obrigada, Jussara, por você participar aqui com a gente. Tirou um tempinho, ela pegou uma foto de 10 anos atrás. Olha aí! Uma foto da família dela de hoje e mandou aqui para a gente. Ju, beijo para você. Show de bola. Eu tenho certeza que você sentiria muito orgulho sim, até porque a sua filha Esther, que nós já conhecemos, né? É uma joia de educação. Então, olha... É linda! Beijo para você. Maravilhosa! Não é simplesmente educada. É maravilhosa. Maravigold! Como diria os shoppings da internet. Mari Verdun, no próximo bloco. Ó, aproveitar que está toda a família aí reunida. Ô, chega um pouquinho para cá. Dá um espaço aí no sofá, né? Pelo amor de Deus, está aí apertando o outro aí. Aproveita! Toma água. Vai servir mais um pouquinho para comer? Sim, vai repetir? Está comendo muito, hein? Que isso? Deixa! Não tô. Crianças estão em fase de crescimento. Ah, tá, desculpa. Pode comer. Come, criançada! Ó, no próximo bloco, quero chamar a atenção da reportagem da Casa é Sua, de um tema muito sério. Muito sério. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Daqui a pouco. TVC, agora! Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Porcelanato Porto Belo, 80 por 80, retificado, só R$ 99,90. Serra, Mármore e Bosch, por R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco, por R$ 169,90. Kit Casa Ok Magnolia, pronto para instalar, por R$ 1.199,90. Compra em até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana. Por apenas R$ 5,00, está sorteando R$ 140 mil. Só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Supergiro, R$ 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo. R$ 140 mil de uma só vez. MSCAP. Ajude concorrar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora tá na hora do A Casa É Sua. A Casa É Sua. A Casa É Sua. Estamos de volta. Estamos de volta no A Casa É Sua, no A Casa É Minha, no A Casa É Nossa. Mari, hoje o tema, eu gostei desse tema, hein? É um tema, assim, um assunto muito sério, né? A gente, na verdade, a gente fala sobre esse assunto todos os dias. Mas como identifica? Diversos acontecimentos. Bom, pra começar, Israel, esse assunto tá sendo muito falado por conta do Big Brother, né? Eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Por conta do Big Brother, não só quem assiste, mas quem acompanha as redes sociais. Tivemos um casal lá e quem está de fora... Já, já tem vários casais. Nossa! Vários, mas quem está de fora, Israel, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, consegue enxergar mais o que está acontecendo do que uma pessoa que tá dentro. Porque, às vezes, a pessoa... Por exemplo, você me tratou mal, eu posso pensar assim, ah, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. E a mulher, a agressão parte mais dos homens e a mulher acaba absorvendo e por ter essa questão de ser mulher, absorve, absorve, absorve. Isso, ah, coisa, tá estressado hoje. Enfim, então este é um assunto que nós iremos tratar hoje. Hoje eu conversei diretamente com o psicólogo Marcos Martinelli e ele aí respondeu algumas dúvidas. Vamos conferir. E o assunto do A Casa é Sua de hoje é muito sério e um dos mais falados nos últimos dias. Isso desde que todos nós, telespectadores e internautas, acompanhamos o reality show Big Brother Brasil 2023. Estou falando de relacionamento abusivo. O mesmo não começa com tapa na cara ou ameaça de morte. A violência, inclusive, pode jamais se manifestar de forma física. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o psicólogo Marcos Martinelli. Marcos, seja bem-vindo à Casa é Sua. Obrigado. Marcos, um assunto que tá aí dando o que falar, né, que também já não é de hoje que nós discutimos esse assunto, mas fala pra gente o que caracteriza um relacionamento abusivo. É como você falou, geralmente a gente vai acreditar que o relacionamento abusivo é quando acontece realmente a violência, né, tem a agressão. Mas antes disso já tá acontecendo muitas outras coisas. Então a gente classifica realmente o que seria um relacionamento abusivo quando envolve poder. Quando envolve uma figura tendo poder sobre a outra. E isso não necessariamente está vinculado com a agressão. Nós temos vários outros tipos de violência física, psicológica, verbal, patrimonial. Então tudo isso caracteriza também um relacionamento abusivo, porque de alguma forma essa figura da parceria, ela está exercendo um poder sobre a outra. E quem tá dentro do relacionamento é mais difícil de enxergar? Muito, muito mais difícil, porque eu até vi uma analogia esses dias e eu achei muito interessante. O relacionamento abusivo, ele é como se fosse uma teia de aranha. Então ele começa que você não percebe. Ele vai indo ali, montando. Quando você olha, fala, nossa! Porque principalmente no universo feminino, as mulheres são treinadas a identificar o cara agressivo. Então, ó, te bateu, você já cai fora. Só que muito antes disso já tá acontecendo, ó, há muito tempo. E Marcos, me fala uma coisa. Quais são os sinais de que a pessoa pode estar em uma relação abusiva? O principal, principalmente pra essa mulher que às vezes tem dificuldade em identificar, é se fazer a pergunta, eu estou me sentindo confortável dentro deste relacionamento? Então, a partir do momento que você se fizer essa pergunta e perceber que, tipo assim, hum, não sei, eu tenho dúvida. Tá, mas e na maior parte do tempo? Você sente prazer em estar com essa pessoa? O tratamento é recíproco, né? Se você começar a perceber que, hum, hum, não, então a gente pode ficar em alerta. Esse é um primeiro passo para a pessoa. Mas a gente pode identificar também através de um controle das amizades, controle das redes sociais. E não é esse controle, não. Ah, quem que você tá seguindo? Ah, tá. Não, é uma coisa, mas assim, não é pra seguir fulano. Não é pra ter contato com fulano. Então, quando as pessoas se relacionam, elas tornam um nós. O casal é um nós. Sim. Só que ainda existe o indivíduo. Se esse indivíduo que tem valores, desejos e vontades, começa a perceber que tá sendo deixado de lado, Então, ah, é um valor eu ter contato com a minha família. Você não vai ter contato com a tua família. Então, começa nesses pequenos detalhes, no dia a dia, que a gente, às vezes, não dá tanta atenção. Essa é a mais pura verdade. Né? Mais uma perguntinha. Por que é tão difícil sair de uma relação abusiva? É, porque a gente, principalmente de fora, pra gente é mais fácil. Mas quem tá dentro, lembra da teia? Tem toda aquela construção, né? Tem toda a construção. Ali, o abusador, ele vai realmente fazer a pessoa ser dependente dele. Então, se eu tenho você nas minhas mãos, emocionalmente, financeiramente, socialmente, em todos os aspectos, Fica mais difícil. Fica mais difícil. A mulher, ela começa a não ver saída. Ela fala, pra onde eu vou? Se eu termino. Mas eu não tenho suporte financeiro pra sair disso aqui. Porque daí também já começa, é, daquela coisa de acreditar em si, né? Que lá no começo, igual, você tá falando da teia, a mulher, não, mas eu tenho tudo isso por conta que fulano fez pra mim. Se a gente separar, né? Eu não tenho mais, o que que eu vou fazer? Certo, Marcos. E o que aconteceu entre Bruna e Gabriel, né? No Big Brother Brasil, pode ser considerado um comportamento abusivo? Sim ou não? E por quê? É, eu vou, antes de caracterizar se é ou não, talvez seja interessante a gente entender também uma diferença, vamos dizer, mais pedagógica, mas que na prática é muito tênue. O relacionamento tóxico pro abusivo, né? O tóxico, a gente não vê uma intencionalidade. E essa frase, a relacionamento tóxico, foi uma das frases que nós, né, ouvimos lá no Big Brother. Sim, porque o tóxico, como não tem intencionalidade, ele vai ser muito caracterizado no papel de gênero. O que que é o papel de gênero? Ah, o homem, vamos aqui enfatizar nele, tem que ser agressivo, não pode levar desaforo pra casa, tem que mostrar pra que veio, ele tem que estar por cima da carne seca, vamos dizer. Então ele começa a reproduzir esse comportamento. Às vezes ele não tem a intencionalidade de realmente abusar no sentido de controlar a vida, mas é tóxico. Sim. Porque você acaba se submetendo a essa ideia do ideal de masculino e feminino. Quando a gente fala do abusivo, ele tem a intenção de estar ali abusando no sentido de controle total da parceria. Então ali eu falo tênue porque pode estar iniciando nesse processo tóxico pra entrar num abusivo. É porque ali é rede nacional, então talvez o legal tá nesse alerta. Aqui não vai precisar acontecer agressão pra entender que um relacionamento abusivo pode acontecer antes. Não vai precisar chegar no que infelizmente acontece. Que é a agressão. Que é o que muitas pessoas olham e falam, ah, teve agressão? Ah, então é. É. Não, ali já tá mostrando a teia. A teia. Tá começando, né? Que se não cortar o mal pela raiz, como diz o ditado, pode chegar num relacionamento abusivo. Certo, Marcos. E a última é de que forma podemos ajudar uma pessoa que esteja vivendo um relacionamento abusivo? Sendo uma rede de apoio. A sociedade, de modo geral, meio que em alguns momentos... Ah, não vou ajudar mais não. Ah, não vou falar nada não. Não vou falar nada, não adianta. Então ser uma rede de apoio é acolher. Você não precisa falar o que é certo ou o que é errado, porque, infelizmente, ainda são decisões individuais, né? Se a pessoa chegar e falar assim, não, mas eu quero voltar. Cara, beleza, mas você entende que isso, 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 entendo. Então a rede de apoio, ela tem essa função. Rede de apoio, políticas públicas, nós precisamos ter, porque a política pública é onde não vai ocorrer a negação do atendimento. A família, uma hora, vai falar assim, eu não quero mais ajudar. Eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. A política pública, ela tem a função de você voltar aqui dez vezes, às dez vezes você vai ser acolhido. Então acho que a gente precisa realmente ser a rede de apoio, orientando, alertando, mostrando sinais, e também, a nível mais amplo, políticas públicas que possam acolher e orientar também, educar e prevenir essas relações. Tá certo, Marcos. Muito obrigada. Você sempre bem-vindo aqui no A Casa é Sua, já é de casa. E esse foi mais um assunto que nós tratamos aqui, um assunto muito sério. Beijo, voltamos aos estúdios. Valeu, Mari. Obrigado, viu? Gente, o Grupo RCN está expandindo sua grade de programação. Agora, a Rádio Cultura de Três Lagos terá a programação integrada com a Praça de Paranaíba. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. Bora, bons momentos com você agora, duas horas e quarenta e oito minutos. Viola Caipira, Alô Cultura e Domingão da Fronteira. Esses nomes são familiares? Pois é, todos são programas que fazem parte da Rádio Cultura FM de Três Lagoas. Mas qual a novidade? Agora, a Rádio Cultura do Grupo RCN passou por uma transição e contará com a participação integrada das praças de Três Lagoas e Paranaíba. Estamos falando de dez horas de programação entre as duas afiliadas. O coordenador artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes, explica como funciona na prática a nova integração. A gente está tendo uma chance única e incrível de conversar com a nossa audiência de Paranaíba em tempo real. Então, a Rádio Cultura de Paranaíba e a Rádio Cultura de Três Lagoas estão unidas, juntas, fazendo a diferença aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A Rádio Cultura de Três Lagoas, a Rádio Cultura de Paranaíba e a Rádio Cultura de Aparecido do Taboado, nessa integração, além de integrarmos o nome, a plástica, que é o áudio que você ouve, as vinhetas, os jingles que você ouve, eles já são os mesmos, o nome já é o mesmo e a gente segue nessa implementação de conteúdo. A notícia que é divulgada aqui é divulgada também nas nossas praças de Aparecido do Taboado, Paranaíba, Campo Grande. Então, a gente segue juntos fazendo a diferença aqui no Mato Grosso do Sul. A audiência é a grande beneficiada com essa mudança. Agora, sem as lacunas entre as programações, os ouvintes estarão informados sobre os acontecimentos não apenas de sua cidade, mas de toda a região. Um exemplo disso é o programa apresentado pelo locutor Adamboni, entre as 3 horas da manhã e as 6 e 20 da manhã. O Viola Caipira é líder de audiência. Uma programação que antes só era transmitida em três lagoas, agora também fará parte da grade de Paranaíba. Adamboni era criança quando começou como radialista, tinha apenas 12 anos. E agora, 53 anos depois, ele continua apaixonado pela profissão. Com essa integração das praças, Boni explica como precisou se adaptar. A gente teve que fazer um trabalho de adaptação, no qual o Fernando, ano passado, ele já conversou comigo, me preparou. E eu fui me acostumando a não falar três lagoas, porque o programa que eu faço de madrugada, das 3 da manhã até as 6 e meia, ele também sai em Paranaíba. Então, eu tenho que agradar a praça de 3 da goas e a praça de Paranaíba também, né? Falo bastante cultura. O trabalho das emissoras de rádio, cada vez mais dinâmico, deixa a programação ainda mais rica. E quem ganha com isso, é claro, são os ouvintes. Albert Silva, que apresenta o programa Alô Cultura, de segunda a sábado, a partir da 1 hora da tarde até as 4 horas da tarde, também está na profissão há bastante tempo. São quase 25 anos de história. O locutor narra como surgiu sua paixão pelo rádio. Eu sempre gostei, sempre gostei da comunicação, meu pai sempre ouvia a rádio, minha mãe sempre ouvia a rádio, e gostava de ver aqueles caras falando, né? Meu, um dia eu vou ser igual àqueles caras, né? E aí, uma vez eu tive uma oportunidade, né? Quando eu era bem jovenzinho, assim, tive uma oportunidade de ficar vendo aquele pessoal trabalhando ali, e o cara acabou faltando. E aí, eu fiquei só mexendo na mesa, a partir dali, nasceu a paixão pelo rádio, e amo rádio até hoje. Mas qual o objetivo do Grupo RCN? Então a gente segue abraçando o nosso estado através da comunicação. Através da comunicação. Conhece essas pessoas? Com certeza. Um abraço para o meu amigo Adão Boni. Um abraço para o Fernando Moraes. Você viu ele? Pois é, o Albert Silva. Albert Silva. Por isso que ele está rasgando a paia por aí. Maravilhoso. Inclusive, ontem, quando nós terminamos o programa... O que é isso? Não estou entendendo também. É a sua trilha mais que você mais gosta? Você. Ah, entendi, diretor. É para falar que o Albert estava na rua e agora na rádio. Está na rua? Muito rápido. Eu estava falando que ontem, quando acabou o TVC Agora, passei lá pelos corredores do Grupo RCN, bati na porta e falei, Albert, parabéns. Parabéns. Viu? Parabéns. Parabéns pelo trabalho, pela desenvoltura, pelo progresso. A gente só vê ele crescendo. Você conhece a Isabela Rancan? Também. Passei por ela no corredor hoje de manhã e falei para ela, parabéns. Será? Parabéns. Você só briga com ela, Israel. Não brigo. É, não? Acabamos de assistir uma reportagem falando de relacionamento tóxico. Se existe uma coisa entre mim, entre eu e a Isabela, não é toxicidade. É porque é uma característica da nossa comunidade dos três mundos e não tem relação da nossa comunidade dos tóxicos. Ai, você ouviu, ninguém te perguntou qual eu ia chamar para você entrar nessa conversa aqui, Ricadinho. Ninguém está chamando você nessa conversa. A Isa, Isabela Rancan, inclusive, está aqui em nossos estúdios porque é ela que faz toda a cobertura e postagem pelas nossas redes sociais. Siga lá no Cultura TVC, JP News. E também JP News, MS. Você pode seguir no Facebook e também no Instagram. Pessoal, acho que é fácil só postar, não é? Não. Tem todo um trabalho de texto, de hashtag para realmente engajar e ela tem feito isso da melhor forma. Conteúdo, né? É, por exemplo, quem não está conseguindo acompanhar agora o TVC Agora ou até mesmo ver o sorteio, daqui a pouco entra lá no nosso Instagram que a Isa já vai ter postado tudinho para vocês. Você não notou nada de diferente em mim? Não, eu acho que você está até combinadinho com a bike elétrica que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Nem nos meus faróis de LED. Nem a buzina? É claro que eu notei, Israel. E o meu cabelo? Claro. Não, o cabelo eu não notei, não. O que você fez no cabelo? Penteou? Cortei! Ó, minhas madeixas. Credo, Mari, que coisa, hein? Cortou o cabelo. Não, é uma brincadeira. Está vendo que nosso relacionamento é leve? É assim mesmo, ela não dá atenção para a gente, não dá atenção para a gente. O que ele falou? Não entendi, meu diretor. O diretor percebeu que você cortou o cabelo ontem. Chega de conversinha e vamos falar que está chegando a hora. Vamos dizer, sim, aqui na 2. Está chegando a hora. Daqui a pouquinho. Não é sua, está vendo? Não é sua, Israel. Está chegando a hora, está chegando a hora. É, daqui a pouco nós iremos entregar. Não, nós iremos sortear. Isso, Mari. Sortear. Sortear. Isso aqui é amarelo, Mari? Não sei, você viu que teve gente que falou que eu estou na paleta? Realmente, eu estou na paleta. Isso aqui é amarelo? Mas eu acho que esse aqui é um laranja, né? Daqui a pouco nós iremos conhecer quem vai levar essa bike para casa. E quem vai levar 500 reais para casa. Tem 500 reais também? Tem 500 reais. Mas aí está muito fácil. Não, uma pessoa ganha bicicleta. Isso. Uma segunda pessoa ganha... 500 reais. Poxa vida, hein? Tem prêmios para todo mundo. A nossa audiência, Israel. E a minha bicicleta tem LED. Os clientes das empresas parceiras. Inclusive, falando em empresas parceiras, se você ainda não sabe, é o QR Code aqui na tela. Muito bem. Peguei meu controle remoto para apontar para o QR Code aqui. Isso. Mas eu vou falar algumas lojas também para você já ficar esperto. Já nota aí. Quática Santa Tereza. Instituto Pistori. Três Irmãs Salgados. Sete Farmas. Depósito de Gás Avenida. Migas Marmitaria. Migas. Adoro esse nome. Migas. Top Car. Porte Frio. Panorama Materiais de Construção. E aí, você vai continuar andando a pé? Não. Vai continuar sem dinheiro no bolso? Não é possível, gente. 500 reais para vocês. Não é possível. Uma bike elétrica. Com luz de LED. Com alarme. E buzina. Ó, daqui a pouco. Ó, daqui a pouco. Sorteio dessa magra. Vocês aí de casa também estão ansiosos? Porque eu sei que tem um telespector. É? Uma quantidade de audiência aqui que está acompanhando para... Gente, será que é eu? Para saber se é o ganhador. Eu sei. Será você não acreditou? Manda aqui para mim, então, se você já comprou, se você já está participando. Qual a empresa que você já comprou e preencheu lá, se ocupou um virtual. Manda aqui para a gente, que a gente vai saber. Vai aqui, né? Tem foto? Temos, temos participações. Quantas fotos? Dá tempo ainda? Deixa eu ver aqui. Duas. Duas, porque está chegando a hora. Duas fotinhas. Meu diretor, por favor. Pode olhar aí. Meio de 24. Opa, olha ela aqui. Olha aí a Carlinha, lá do Novo Oeste, participando com a gente. E ela mandou assim, ó. Tenho muito orgulho de quem me tornei hoje. Eu? Em tudo na minha vida. Que bom, Carla. Nós ficamos muito felizes, viu? E você falou, água parou. Que bom. Temos mais? Beijo para você. Temos mais uma. Que fofura. Eu queria dar um cheiro nesse pescocinho. Olha essa perninha. Coisa mais linda. Essa é a Juliana. Juliana do bairro Vila Verde. Ela tem seis meses, Israel. Seis? E ela almoça todo dia assistindo a gente. Ó. Um beijo. Linda. Beijo para você. Mas é uma fofura. Muito. Muito mesmo. Daqui a pouquinho. Mais uma. Mais uma. Essa aqui é a princesa Vitória. Ela mora no bairro Nova Três Lagoas 2. Muito bem. Ela está também acompanhando o TVC Agora. Muito bem, Dona Mari Verdã. Porque no próximo bloco volta tudo de novo. A baixaria, pouca vergonha. Viu, Dona Isabel? Você está aqui, Israel. Tudo muito bem, Dona Mari Verdã. Porque no próximo bloco eu sou rindo. Aí eu ouço a sirene. Volta tudo de novo. Fazer o quê, né? Você viu, né? É já, já. TVC Agora. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Põe essas crianças... Tira as crianças da sala. Olha, é tanta baixaria, é tanta pouca vergonha. Eu nem sei mais o que eu falo. Tira as crianças da sala. Não é possível. Nós vamos falando, durante toda essa semana, com essa onda de furtos e roubos aqui em nossa cidade. Eu não esqueci ainda daquele roubo, a joalheria, onde a mulher levou uma coronhada, sangue, imagens fortes. Não esqueci. Mas por que Israel está tocando esse assunto? Porque se roubam ou se furtam, é porque tem pessoas que ainda compram produto de oriúdo, curto e de roubo. Alimenta ainda mais a criminalidade. É por isso que a pessoa é enquadrada e vai responder por receptação. Mas e aí? O pior de tudo, Sr. Ricardo, é aquela sensação do cara que fala assim, ah, estou tirando proveito. Comprei o relógio, foi roubado, custa na loja R$ 1.500. Sabe quanto que eu paguei? R$ 100. R$ 100. R$ 100 de ouro. Faça-me o favor, hein? E mais um jovem foi preso por receptação. Dessa vez ele está desmanchando uma motocicleta. Albert Silva. E olha só, Israel, um jovem de 21 anos foi preso por receptação, viu? Isso aconteceu no bairro Jardim das Paineiras, aqui em Transagôs. E de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada via cupom para averiguar a denúncia de que o autor estaria desmanchando uma moto ali de cor preta em sua residência. Lógico, a polícia foi até o local, né? E aí foi visto esse rapaz ali na garagem, na varanda ali do imóvel. E aí a polícia falou, posso entrar? Aí ele falou assim, pode sim. Ele autorizou aí a entrada dos policiais na residência. A polícia entrou dentro da residência e já notou de imediato que a moto estava sem placa de identificação. Já tem coisa errada aí. Durante checagem no sistema policial, a equipe constatou que a moto, sim, tinha queixa de furto no dia 21 de novembro do ano passado no município de Murutinga do Sul, aqui no interior de São Paulo. O autor informou que comprou essa moto pelo aplicativo Facebook por R$ 1.500,00, de um desconhecido. Logicamente, recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a moto, né, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Obrigado, seu Albert Silva. Tarde e quinta-feira, os policiais civis da primeira delegacia de Três Lagoas, com apoio da Sessão de Investigações Gerais, deflagraram a operação Choque de Ordem. Após o levantamento e trabalhos da inteligência policial, realizaram aí abordagens e fiscalizações em estabelecimentos e alguns bairros aqui de Três Lagoas. A ação policial objetivou, né, prestar aí a maior segurança à comunidade e tentar reprimir crimes patrimoniais e combater pontos de tráfico de drogas. Foram realizadas rondas ostensivas e investigações policiais, tendo sido abordadas cerca de 60 pessoas, 15 veículos e vários estabelecimentos comerciais nos bairros Jardim Paranapongá, São Jorge, Jardim Oiti, Jardim Primavera e também Jardim das Acácias. Participaram da operação efetiva de 13 policiais com 4 viaturas. Diretor, nós estamos com o tempo. Eu queria, pode deixar a música de polícia mesmo. Pode deixar a trilha sonora da polícia. Isso. Volta pra nós a imagem pra fechar a semana com a cerejinha do bolo do jovem infeliz. Porque foi de segunda a sexta-feira. Isso, meu diretor. Olha lá, diretor. Nós não estamos, não vou nem mais comentar sobre esse caso. Mas é só pra gente fechar o pulseira de prata com a cerejinha do bolo. Tá aí. É assim que vivem os Três Lagoenses. Uma sensação de insegurança. Total. Você sai do seu serviço, você fala, vou chegar em casa, vou ter uma noite de descanso pra me recuperar pro dia seguinte. Se você chega em casa, você corre o risco de sua casa ter sido furtada. Se você não foi furtado em casa, a tua empresa foi. É assim que tá a coisa. Joalheria sendo roubada, homens armados, em plena luz do dia. É filme de Velho Oeste? É o Texas? 1.900 e bolinha? Só pode. É possível. Eu nem vou comentar isso aqui, a gente. Se eu comer... Tá aí, gente. Vou fechar mais um pulseira de prata com essa imagem. Pode soltar, viu, diretor? Deixa rolar agora. Olha. O alarme disparou. E foi embora. Fecha o pulseira de prata. Fechamos. Ponto final. Acabou. Acabou. A partir de agora, pode olhar aí. Olha aí. Mei de 30. Mei de? Mei de. Mei de mei? Mei de mei. Diria, Joal. Não é meu avô lá de Barbacena, não. Não, a tia. Meu amigo mineiro. Ah, é de Minas agora. É mineiro. Mei de. Mei de. Mei de. É? Não, é porque o Israel sempre fala... Carioca? Barbacena. Não, Ricardo. É? Ah, então tá bom. Muito obrigada. Se vocês quiserem continuar a discussão, vou parar por aqui. Não, gente, vamos continuar aqui porque geografia não é o meu forte. Vamos continuar aqui. Vamos de fotos. Vamos de fotos. Já foi. Essa, Vitória. Olha aí. Gustavo mandou uma foto dele, da esposa. Muito bem. Mandou um forte abraço pra vocês aí. E também dedica um grande beijo pra minha esposa, Eluana Oliveira. Sexta-feira. Eu sei o que ele quer. Entendeu? Hoje tem. Sexta-feira. Mas você, meu amigo, você tá coberto de razão. Gustavo, é isso mesmo. Tem que fazer declaração pra esposa assim. Enche de amor. Ao vivo. Tá bom? Isso mesmo. Parabéns. Um beijo pra vocês e bom final de semana. Aproveite. Mais uma. Olha ela aí. Olha ela aí. Tava me ligando, desesperada. Você não vai colocar a minha foto? Não pode ligar. O nome dela é Carol. Ela é lá do Jardim das Orquídeas 2. Dois. Quantos Jardim das Orquídeas tem? Então, eu não sei. Três. Três? Três. Já decorei, aprendi hoje. Que bom. Aqui conhece três lá. Que bom. Muito obrigada por me informar, Israel Espingula. Mas olha, beijo pra você, Carol. Ela ligou porque ela não queria... Ela mandou... Não, ela mandou mensagem. E aí a gente passou umas fotos no outro bloco e não passou dela, ela pelo amor de Deus. Calma. A gente começa 11 horas da manhã e vai até... Carolzinha, beijo pra você. Ela mandou uma foto também da mamãe. Inclusive, pode passar, meu diretor? Olha aí. A mamãe trabalhando, me fala uma coisa, argila? É argila. Quando eu era pequena... Artesã, hein? Eu brincava muito de argila. A gente adorava. Minha mãe que não gostava, né? Porque era uma bagunça. Não, é. Minha primeira escola não foi o Jomap. Minha primeira escola foi Presidente Médici. Depois o Jomap. Mas nessa época eu era da Presidente Médici ainda. E eu? Beijo. Essa escola existe? Claro. Onde fica? Vila Nova. Olha aí a dona Mari dando uma aula de escolas aqui de Três Lagoas. Temos mais... Temos abraços, Israel. Temos abraços. Diretor. Diretor. O senhor tá me ouvindo? Alô, câmbio? Câmbio? O senhor prepara aí, por favor, aí o Facebook. Quando tiver no QAP total, o senhor me avisa. Calma, copiou? Ó. Ó. Mas esse diretor... Você entendeu? É muito eficiente. Tá muito demais. Muito rápido. Quando você tá aí, eu tô... Estamos aqui, ó, no Jota Penivas. Mas tá com eco aqui hoje, né? Não sei. Umas vozes, né? Aqui hoje. Passa, cachorro. Graziele. Uau, uau. Para. Graziele Lima, bom dia. Graziele, beijo pra você. E também pra toda a sua família. Graziele é a esposa do Flávio, viu? Que trabalha aqui conosco. Do Flávio? Do Flávio. Olha aí. Pois é. Eliana Maria de Paula André. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Seja bem-vinda, viu? Não sei se eu já vi seus comentários por aqui. Primeira vez. Mas seja bem-vinda ao Jota Penivas. E a Rose Moreira. Também mandando um bom dia aqui. Beijo pra todos vocês. Do Facebook. Beijo pra você e ótimo final de semana, viu? Olha, já tô sozinho. Cultura TVC. Ah, Cultura. Cultura TVC, ó. A Cleide. A Cleide Silva. Bom dia, Mara Israel. Estou aqui em Nova Ponte. Você pergunta onde eu tô falando. Ah, eu já meio que colou aqui. Maristela com Israel. Marizel. Gostei, ó. Anota aí pra nós aí. Marizel. Adorei. Ela tá lá em Nova Ponte. Lembra que ela tá viajando? Minas Gerais. Minas. Um abraço pra você, Cleide. Nova Ponte. Nova Ponte. Muito bem. Esse é o Facebook. Tem agora sim, vamos pros recadinhos aí? Vamos pros recadinhos. Vamos para os abraços. Ó, menina, você não me respondeu. Por quê? Você sente orgulho de você. Eu sinto, eu falei sim. Eu sinto. Até que você falou que me acompanhava desde pequena. Ah, é que eu nunca presto atenção. É, você não presta atenção no que eu falo, né? Ainda bem que você... Nossa, mas você aprendeu rápido. Tá vendo? Gostei. Porque eu não quero ter... Eu não quero ter mais um relacionamento tóxico. Você ouviu o nosso diretor falando? A mãe do Thiago? Oi, cara. A irmã do Thiago Nakamura está assistindo a gente também. Um beijo pra você. Ô, diretor, passa o cap aí da irmã do Nakamura aí. Cambiou. Ela fala só em inglês, cara. Ah, só fala... Speak English. Speak English. Canta que é uma barbaridade. Nossa, canta muito bem. Eu sigo ela no Instagram. Ah, é? Qual o nome dela? Pois bem. O nome. Meu, eu quero nomes. Eu trabalho com nomes. Já? Já? Olha o diretor, né? Não, o diretor não tá nem me salvando. Ele tá... Mas esse Nakamura também é um... Ô, japonês. Todo mundo tá falando assim. Fala o nome da irmã. Fala o nome da irmã. Já fala, né? Tá quieto lá. Giovana. Giovana. Giovana Yukari Nakamura? Giovana Yukari Nakamura. Beijo, Gi, pra você. Viu? Saudade de ouvir você cantando. Giovana fez a nossa... Uma campanha pra gente, né? E eu... E o Kari? E o Kari? Não é o Kari. Ah, é o Kari. E o Kari. E o Kari. Kari Bentos estão batendo. Põe aquela trilha sonora de novo. Que vento é esse que está aqui? Vozes nos estúdios do TVC agora. Vozes? Quem será? Será um cachorro, Israel? Será um vira-lata? Não, 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 não. Será? Voz do além? Não. Ou será o Ricardinho? Isso aí é o pagamento do boleto. No próximo bloco, chegou a hora. No próximo bloco, tem sorteio. Sorteio da Bike Elétrica. Volto já. Vai. TBC agora. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado. Só R$ 54,90. Torneira do Cológica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartz Olite Tec Plus Top por R$ 64,90 Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90 Compre até oito vezes sem juros no cartão Fecha Mestodimo Aproveite até o dia 31 Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana por apenas R$ 5,00 Está sorteando R$ 140,00 só no quarto sorteio e tem mais Do primeiro ao terceiro sorteio R$ 5,00 em cada No Supergiro, 30 prêmios de R$ 1,000 E no quarto sorteio R$ 140,00, isso mesmo R$ 140,00 de uma só vez MSCAP, ajude a concorrer Quem ama, cuida Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Você sabia que com o valor que você gasta em combustível É possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover Livre de documentação e de combustíveis O futuro é elétrico Os veículos elétricos são a nova tendência A GAM Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios GAM Barato E chegou! Alô, alô? Você vai ganhar uma bicicleta elétrica Isso! Nós podíamos ganhar... Agora! Tá aqui! Nós podíamos ligar, né? Não dá tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo? Acho que não Não? Vamos aqui, então Aqui Vamos aqui na 2 Música de suspense Deixa, como é que você faz? Isso, faz com o coração É assim? É assim? Ai, meu Deus, essa Mari, viu? Chega de conversa Pode colocar o comprador para processar Porque a gente vai conhecer O ganhador ou a ganhadora De 500 reais Primeiro 500 reais Combinado? Combinado 500 reais Agora, valendo Rufem os tambores Ai, meu Deus Deu certo Aê! Rafael Braganholo Do Jardim Cangalha E ele comprou Na Ótica Ética Que bacana Rafael, terça-feira Vem com uma calça vazia Porque o bolso vai voltar cheio O bolso vai voltar cheio 500 reais Em dinheiro vivo Estou te esperando, meu amigo Parabéns para você Acaba de ganhar 500 reais Parabéns Volta aqui para 3 Aqui? É, 3 Voltamos Quero mostrar Olha a luz Seu farol de LED Olha a luz que está brilhando em você São os faróis de LED Estão ansiosos, né? Nós também Vai, Mari Verdão Deixa eu mais uma vez Vai, Mari Verdão Vai acabar a bateria Bola, diretor Boa sorte Vamos colocar o doutor Aqui na 2 O pessoal das nossas redes sociais Também está aqui Olha Boa Agora Boa sorte Valmir Luiz dos Reis Do Nossa Senhora das Graças E comprou Na Forte Fios Valmir está aí? Já liga para ele Liga para o Valmir Oi Valmir Alô É o Valmir Oi, sou eu Tá feliz? Meu Deus do céu, eu tô acreditando até agora. Valmir, é sua. É sua. Essa bike é sua. Fala pra mim, quanto é que você gastou lá na Ford Frius? Na Ford Frius, eu acredito que eu tenha gastado uns, não sei ainda, uns 50 reais, 40 e poucos reais. Olha aí, Israel. Que isso, aí. E, já sabe, vai ficar com a magreja, vai ficar com a bicicleta pra você, pra trabalhar, passear? Opa, com certeza. Você faz o que da vida, meu amigo? Eu tô profissional de educação física. Olha ele! Olha que bacana! Hã? Ai, moço, eu não tô acreditando. Ele tá viajando. Você não tá aqui em Três Lagos? Não, eu tô de viagem, mas eu chego a semana que vem. Você está onde agora? Ótimo. Eu tô na minha cidade, minha terra natal, né? Porque até então eu mudei pra Três Lagos pra assumir as aulas, né? E eu trabalhei como professor, mas só que a minha residência é aqui. Aqui é onde, meu amigo? É em Tupi Paulista, que eu nasci, eu morro aí. Que eu me mudei pra Três Lagos, entendeu? Valeu, Valmir. Muito bem, Valmir. Bom, você chega até terça-feira? Até terça-feira eu estou aí. Terça-feira, às 11 horas da manhã, estarei aqui esperando eu e a Mari Verdun pra fazer a entrega desta bicicleta aqui de repente. Meu Deus do céu, eu não acredito ainda. Com a luz de LED que vai ser do Valmir. Muito bem, Valmir, parabéns. Valmir, parabéns e muito obrigada por ter participado e acreditado na nossa promoção. É isso aí. Sim, sim. Valeu, Valmir, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado. Fechamos, dona Mari Verdun. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada, diretor, por ter ligado pra ele. Nossa, que emoção, imagina. Bacana, hein? Bacana. Porque assim, gente, só pra vocês entenderem. Quando o computador faz o processo, pra vocês entenderem como foi errado, processo aqui na tela, é porque o computador já está lá com o diretor, então já acusa imediatamente o nome, a loja, inclusive, é claro, os dados do Valmir e o telefone. Por isso, rapidão, o diretor já discou pra ele e teve a felicidade de ser imediata, hein? Que bacana. Pois é. Olha, sei que tem um pessoal aí em casa que mandou mensagem pra mim, Israel, que não ganhou hoje. Não fica triste. Calma. Não fica triste porque se você já comprou nas empresas, você está participando. Calma. Então, olha, semana que vem tem mais... Começa aqui então de novo. 500 reais de novo. E vamos embora. Que vem o mês de fevereiro pra alegrar nossa vida. Mari. E na semana que vem aguardamos os ganhadores aqui. Meu amigo, muito obrigada por mais uma semana. Fechamos mais uma semana. Beijo pra você. Vocês aí de casa, aproveitem o final de semana com moderação. E responsabilidade. Tá bom? Muita saúde. Fique com Deus. Não quero ninguém noticiando aqui na segunda-feira no Cruzeiro de Prata. Por favor, hein, ó. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Até a segunda. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. BBC Agora.